Só se liga, cara, esse totem aqui, agora, é o totem mais OP dentro do jogo. Olha só o que vai acontecer quando a gente morrer dentro do Minecraft agora com esse novo totem. Vamos lá, barra TP, 100 de altura. Vamos lá, cai aí, galera, olha isso. E aí, gente, eu tô tranquilo, meu Deus é tão bom. Hoje estamos aqui no mundo muito especial, galera. E é o seguinte, hoje eu vou trazer duas datapack... Insana essas datapack, meu próprio, insana, insana. Mas antes de começar o vídeo, galera, adivinha onde que eu estou? Obrigado, não vai ter, não vai ter como, né? Porque eu já mostrei que eu tô numa bela. Enfim, hoje estamos aqui num vídeo mó da hora, tenho certeza que vocês vão gostar pra chuchu, porque hoje eu vou mostrar duas datapack que vai mudar completamente o seu Minecraft. E junto dela vai mudar completamente o som que você ouve no Minecraft. Desde os pulos, desde os ataques, desde a água, desde o deserto, tudo novo dentro do Minecraft. Então, assim, espero que você goste. E se você gostar, por favor, se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, se você já é inscrito, ativa o sininho. E eu, lembrando, eu trago três vídeos por dia. Dois de curiosidade e uma da nossa série quarentena. E outra, também faço live stream lá na Twitch, twitch.tv.barkstuxdendernine777. E também tem o meu segundo canal que eu tô gravando bastante PKXD. Hoje, meu brother, saiu três vídeos de PKXD lá naquele meu canal. Um deles foi um bug, outro de atualização. E outro, galera, falando sobre as doze curiosidades do PKXD. Mais de quatro mil pessoas se inscreveram lá no meu canal, então faça parte disso. Terceiro link na descrição do vídeo. E lembrando, se eu chegar a 100 mil inscritos naquele vídeo, naquele vídeo não, naquele canal, eu vou sortear 150 reais de gift card lá no meu Instagram. Então, me segue lá. Por favor, velho. Porque lá que eu vou divulgar 150 reais de gift card, tá? Não vai ser 150 reais assim direto. Vai ser tipo 20 reais, depois mais 20, depois mais 50, depois mais 20, mais 20, mais 20. Entenderam? Enfim, me segue lá que eu vou mandar nos stories, beleza? Quando eu chegar, sim, me inscrito-se lá no segundo canal. Beleza, galera? Pra quem não sabe o que é uma data pack, data pack nada mais é do que um mod dentro do seu Minecraft. Só que apenas, não necessariamente dentro do seu Minecraft, mas sim dentro do seu mapa do Minecraft. Pra quem não sabe, eu explico isso aí em todos os vídeos de data pack, porque muita gente me pede pra eu ensinar como baixar e instalar. Baixar, todo mundo já sabe, né? É só clicar no botãozinho de baixar. Instalar, eu sempre ensino a instalar nos meus vídeos de data pack. E também sempre explico pra quem não sabe o que é uma data pack, no comecinho do vídeo, pro pessoal saber e entender. Lembrando, data pack só vai modificar o seu mundo. Se você criar outro mundo, essa data pack não vai funcionar para esse novo mundo, criado apenas por seu mundo que você criou. La data pack. Então vamos lá para o vídeo. Seguintinho, galera. Todo mundo sabe que o Minecraft não tem um som ambiente. Os únicos som ambientes que eles colocaram para o Minecraft, digamos que no Overworld, tá? No Nether tem um som ambiente, que as musiquinhas lá do Nether nova, quando a gente vai nos biomas lá, tem umas novas músicas. Mas eu falo assim, ó. Enquanto a gente tá aqui andando pelo Minecraft, não tem som. Não tem som de passarinho enquanto a gente tá numa floresta. Não tem som de riacho, não tem som de... sei lá, de várias coisas, sabe? Enfim, o Minecraft não tem isso. Então eu achei legal trazer uma data pack disso. E também outra data pack que vai modificar completamente o nosso Totem de Hyundai. Todo mundo sabe para que serve o Totem de Hyundai, né? Não sei se eu... eu vou precisar falar o que que eu... não, né? Todo mundo já sabe que se tu chegar aqui bem longe, a moto. Se tu chegar bem longe, dá um barra, todo no modo survival, e morrer com o Totem de Hyundai na mãozinha, você vai recuperar a sua vida. Mas essa data pack agora vai modificar isso, que vai ser bem legal para cho-chô. Enfim, vamos lá para o vídeo, para como isso daqui vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês a data pack que vocês têm que pegar, ok, galera? Aqui são apenas duas, bem tranquilinho e tudo mais. Mas se vocês não conseguirem fazer o download dele, me pede lá no Instagram que eu mando para vocês, beleza? Enfim, é que eu não posso ficar colocando o link na descrição do vídeo toda hora. Enfim, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar o seu mundo do Minecraft, vocês vão selecionar... Obrigado. Trabalho. 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 Eu, 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 eu... Então, já vou ter que voltar daqui a pouco. E viva, voltou. Cai, 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 aí, mim. Hum! PC Games em 1873... Não, não, tá, tá, tá. Bom, vamos lá. O que a gente faz? Clica aqui no seu mundinho, editar, abrir pasta do seu mundo. Vai abrir essa pasta, vocês vão aqui em data pack, ok, galera? Não vai ter esses links aí na descrição do vídeo, esses arquivos, mas me pede lá no Instagram que eu mando para vocês. Ó, mas o nome dele se chama assim, ó. Tá aqui o nomezinho para vocês, se vocês quiserem ler, ó. Creative Totem Release 1.0, se vocês colocarem no Google vocês vão achar. Imersive Sound Data Pack Versão 2.0.0 Também se vocês colocarem isso no Google Vocês vão achar, ok? Depois disso, você fecha essa pasta Vem aqui no seu mundo, coloca o nomezinho Enfim, e dá um save Entra no seu mundinho gostosinho Agora está literalmente Tudo pronto Daqui por diante, vocês vão começar Eu vou tirar até o som desse meu vídeo Pra vocês ouvirem, tá? Vamos colocar um pouquinho o som mais alto Pra vocês ouvirem, tá? Vou dar barra reload Aqui, ó Vocês estão ouvindo os novos sons? Vou colocar mais alto, ó Tá ouvindo que agora tem som de passarinho? Som de vento Ó, quanta gente chega perto de água Que legal Que legal Uau E também tem novos sons de pulo Olha só Estão ouvindo? Que da hora Deixa eu ver se tem novos sons de quebrando item Deixa eu ver Não Tem novos sons de ataque também Então deixa eu colocar aqui Os novos sons de ataque Tá? Vamos colocar E... opa Barra game mode Surviving E ok Eu quero mostrar o do deserto Pra vocês depois, tá? Mas eu vou Esse iron golem aqui Eu não quero dar um tapa no iron golem Mas enfim O som vai ficar um pouquinho alto Do jogo, tá galera? Mas eu acho que vocês vão conseguir me entender Enfim Vou chegar aqui E vocês vão ver O barulho Vamos tirar o som Do... Das criaturas E vocês vão ouvir Não sei Antes os sons Estavam meio diferenciados Não sei porque não teve o som Direitinho Mas enfim Vamos lá para O deserto Barra Locate Desert Parliament Se a gente ir para o deserto O som vai mudar completamente Também, galera O que é muito louco Olha só Estamos aqui Ó Cara Tem som de cobra Olha que louco Olha esse som Cara É muito bom Esse som É muito bom É muito interessante Vamos Vamos Ai Vamos vir aqui Legal Valeu de Pica-pau Nossa É muito perfeito É muito perfeito Isso aqui É muito Muito perfeitinho É muito bom O som que eles fazem Aqui Muito bem Tá Se eu não me engano Também tem o som Novos das flechas Deixa eu ver Ah Interessante Interessante Deixa eu ver se eu acho aqui Mais coisas Para mostrar para vocês Que é o Immersive Sound Eu tenho aqui uma O que eles colocaram Todas as atualizações Que eles colocaram Tem o som Ah Tem de chuva Vamos colocar Barra Weather Rain Vamos ouvir galera É um som legal Tem um novo som também De tempestade Vou mostrar para vocês Mano Muito bom Muito bom Muito bom Mas enfim Tem mais Meu Deus Que alto Quando a gente vai para a água também Nossa Esse som está muito alto Pelo amor de Deus Mas enfim Agora galera Eu vou mostrar para vocês Vou tirar aqui o som Tá Volume principal Ok Vamos tirar o som E agora Eu vou mostrar para vocês O que acontece Com um novo Totem Do Minecraft Só se liga Cara Esse Totem aqui Agora É o Totem Mais OP Dentro do jogo Olha só O que vai acontecer Quando a gente morrer Dentro do Minecraft Agora com esse novo Totem Vamos lá Barra TP 100 de altura Vamos lá Cai galera Olha isso Mano Olha isso 10 segundos Para a gente pegar Qualquer item Dentro do game mod 10 segundos Eu achei isso daqui Meio OP Tá galera Sinceramente Eu achei isso daqui Bem OP Pronto galera Agora com Mano E a gente pode ficar com esses itens Tá Funciona legal Porque tu atende um die Meio que não te mata É meio OP Eu admito que seja Eu admito que seja OP Tá Eu admito que seja Muito Muito OP Isso daqui Mas eu achei legal Bom Enfim Deixa eu ir para Barlocate Iglu Será que a gente vai achar um iglu aqui Achamos Vamos ver Colocar aqui Será que aqui tem um som diferenciado Vamos ouvir o som daqui É o mesmo som Cara que legal Que legal Esses novos sons É muito bom Uma Minecraft Deveria fazer isso Bom Enfim Vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido agora Valeu Tchau tchau Amo cada um de vocês Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança